Olá, hoje você tá aqui no canal EcoDica e seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhecia aqui o canal, as nossas dicas, se inscreve, fala aqui comigo. Eu vou me trocar uma ideia, porque a ideia aqui é a gente trocar informação e ajudar o mundo a ficar mais sustentável. Hoje a gente vai falar sobre... Eu tava falando com as articuladas. E fica ligado no vídeo de hoje, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre as garrafas pet. Qual o problema delas? Será que elas têm algum problema? Vamos saber sobre isso hoje. Se liga aqui! Cara, você tem ideia de quantas garrafinhas como essa você já consumiu ao longo do seu dia, ao longo da sua semana? Quando a gente para pra pensar, é uma quantidade exorbitante, porque elas estão nos acompanhando sempre. Qualquer coisa, um refrigerante, uma água, um suco, tudo tá vindo nessas belezinhas. Sim, elas são muito práticas, são muito boas. Quem descobriu isso foi lá pelos anos 90. E foi uma inovação em tanto, porque ela é super barata, resistente, só que durável pra chuchu. Elas chegam a durar praticamente 400 anos até elas se decomporem completamente. Elas não são biodegradáveis. Então, isso é um problema muito grande, porque a gente consome, usou, boa, sei lá, menos de uma hora a gente consumiu. E depois elas vão ficar aí, no meio ambiente, por muitos e muitos anos. E aí, nosso papel é pensar em dar um fim mais digno e mais correto pra elas. Não simplesmente jogar num lixo natural... Lixo natural, não. Não simplesmente jogá-las no lixo comum de casa. Pensar em fazer a coleta seletiva, fazer essa separação, pra rezando muito elas sejam recicladas. Porque, realmente, elas já têm um potencial de reciclagem maior do que tinham antigamente. Mas não é tão disseminado como as latinhas, por exemplo. Que elas têm 98% de todas as latinhas consumidas são recicladas. Então, as latinhas de alumínio, elas são, pô, joinha, show. A gente sabe que elas vão ter um fim mais nobre, mais digno. Já as pets, elas ainda estão nessa transição por ser um produto muito recente. E também um material barato pro produtor. Eles não têm tanto interesse ainda na reciclagem. Mas, sim, já têm a reciclagem. Então, é muito importante, quando a gente pensar em consumir e não tiver opção de consumir outro material além do plástico, da gente pensar em botar ela direitinho no processo final pra ela participar da reciclagem. Uma questão também, que é um outro problema, assim, do plástico. Essa garrafinha, ela pode ser reciclada e vai ser no final. Só que ela não vai ser infinitamente reciclada. Como assim, Rainça? Eu usei, ela reciclou uma vez e depois ela pode ser não reciclada mais. Porque o plástico, ele não tem essa capacidade como o alumínio e alguns outros materiais serem reciclados várias e várias vezes. Então, é importante a gente, sempre que puder optar em... Ou escolher mesmo qual material consumir, evitar as pets. Mas, quando usarmos, darmos o destino correto dela. E uma parte dela que é muito importante, que tem crescido muito, assim, no nosso contexto de reciclagem, vários projetos que estão pegando as tampinhas pra reciclar. Também essa partezinha aqui, que eu não sei bem o nome. Esse anel, né? Eles também estão pegando pra reciclar, porque é um produto que tem um tamanho menor, é bem durinho e tem muitos recicladores com interesse. Então, assim, a gente vai, já vou te dar um spoiler aqui, trazer alguns projetos como a Rio Ecopets. Também tem uns de cadeira de roda, rodando com tampinhas, assim. Já tem várias iniciativas aqui no município do Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio, que já estão pensando de uma forma de reciclar, pra que não só você tenha um retorno econômico pros recicladores, mas também um retorno social, um retorno ambiental muito melhor. Por isso, a gente quis trazer essas belezinhas, pela importância delas, no nosso contexto, delas estarem tão presentes no nosso cotidiano. E, pra fechar, eu queria fazer pra vocês uma pergunta. Assim, você tem ideia de quantos que você consome, assim, de água, de refri em uma semana? É bizarro, porque se a gente parar pra pensar, é uma quantidade bem grande. E você tá destinando corretamente? Fica essa dúvida, esse questionamento, essa reflexão pra gente terminar esse vídeo. E se você já tem uma noção, analisa uma semana e me comenta aqui. Aí eu consumi essa semana, sei lá, 5 garrafinhas. E pensa, será que valia mesmo eu consumir? Ou valia eu levar minha garrafinha térmica ou minha garrafa pra botar uma água e deixar de consumir aquela água mineral? Fica essas reflexões, não tem melhor, não tem... Fica essas reflexões, é até uma buzinha, né? Pra gente ficar bem atento nesse tipo de consumo que a gente tem. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essas belezinhas que a gente consome toda semana, pelo menos uma a gente consome. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, compartilha com todo mundo esse vídeo pra gente mostrar sobre essa problemática que nos ronda, que é tão nova e que a gente precisa refletir antes de consumi-la. Ativa o sininho pra você ficar ligado com todos os assuntos e netos que a gente vai trazer aqui pra você. E tem uma surpresinha na próxima semana, então fica ligadinho aqui. Por hoje é só e seja sustentável! Caraca, que sol é esse!